Bate my shiny metal ass! A gente pegou até mirror eyes Vamos pegar eles aqui falando nisso E pra que a gente precisava do mirror eyes? O mirror eyes mais o ferro Que eu já acabei coletando Que é muito tranquilo, você coleta aqui Ele vem bastante, tá vendo? Eu tenho aqui Um monte, olha aqui Um monte, um monte Tem 99 aqui, eu tenho mais 69 aqui É muito fácil de pegar Você vai pegar ele da seguinte forma Você vai pegar ele usando Esse cara aqui, tá vendo? O advanced extractor Que eu mostrei no último episódio também Como pega, você vai pegar aqueles minérios E você joga o minério na fornalha E a fornalha você consegue fazer Esse aqui eu quero entender o que é E na fornalha você vai fazer aqui O iron bar Você consegue fazer tempero de iron bar também Que eu não sei ainda pra que que serve Uma outra coisa bacana que aconteceu no último episódio pra agora A gente conseguiu descobrir esse Arkstone Isso aqui foi dropado de um bichinho meio estranho Que eu tava andando por aí e achei ele Por um acaso Matei ele e dropou três Arkstone E o interessante de Arkstone é o seguinte Abriu uns craftings aqui embaixo Abriu dois craftings especificamente Abriu a mesa Arctable E Abriu o baú Architect Chest O mais bacana do baú é o seguinte Que ele fala que tem mais espaço dentro do que fora Então eu fiquei super curioso disso aqui E eu quero craftar esse cara aqui de uma vez Então vamos craftar Eu tô precisando de um baú mesmo Vamos coletar aqui Vamos ver o que que esse cara faz Velho Onde que eu vou colocar essa desgraça Tá Vou mudar esse cara de lugar Faz o seguinte Vamos pegar O teleporte Jogar aqui Ele vai subir dali pra cá E aqui a gente vai colocar nosso Architect Chest Agora a gente tem Espaço Mais ou menos Não tem tanto espaço assim Eu achei que ia ter mais espaço Você me decepcionou Architect Architect Chest Me decepcionou Tá Vou colocar algumas coisas aqui dentro Ó Preciso depois pegar carvão E obsidian Cara Tá mais chato pegar carvão e obsidian Do que pegar Pegar ferro Ferro é mais fácil de pegar Do que carvão e obsidian Vai entender né cara Ou modzinho Ou joguinho estranho Mas beleza Beleza Vamos aqui Tamo aqui Bonitinho O que que a gente vai fazer hoje cara Eu fiz o Architect Chest Eu queria testar pra ver se ele funcionava Deixa eu pegar isso aqui Isso aqui Porque A gente vai fazer As coisas de ferro agora Porque agora a gente tem tudo quanto é coisa de ferro É tranquilo Dá pra fazer sossegado O que que a gente precisa aqui Primeiramente a gente precisa de Ah Fazer Iron Mining Cell A gente precisa de Iron Slab Iron Slab é bacana Provavelmente se a gente jogar o Iron aqui A gente vai conseguir fazer Iron Slab Quantos caras precisam? Feio de 4 Então ele demora Caraca Mais de 3 minutos Pra ficar pronto cara Os negócios só começam a ficar mais duros Esse negócio já começa a demorar mais Vai entender Então a gente pega aqui Os Slabs de ferro Tranquilinho Bonitinho A gente finalmente vai ter Aqui As coisas pra fazer A nossa É Iron 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 Mining Cell Cara A gente precisa de 4 Slabs de ferro 8 Glowing Mushroom 10 Barros de Ferro E 6 5 Magnetites Vamos craftar aqui Olha que bonitinha Ela é roxa Ela é roxa Por isso que eu gosto dela Ela é roxa Vamos colocar ela aqui no lugar do Obsidian A Obsidian a gente pode guardar aqui Junto com as coisas Que a gente já coisou Então a gente pode guardar ela aqui Olha que coleção de Mine Cell Madeira Pedra Obsidian Agora até de ferro Vamos guardar você aqui Não é aqui Você aqui Você aqui Belezinha Belezinha Legal A gente A primeira coisa que a gente craftou Foi justamente A mãozinha O que a gente abriu agora A gente abriu de diamante Bonitinha Diamante Interessante A gente vai precisar de alguns Infused Crystals Harden Lava Diamond E Diamond Slab Interessante Legal Pra fazer Esse cara aqui Harden Lava Eu acabei tropando de um bichinho Meio cabuloso Que eu achei lá embaixo Eu acho que ele tava num nível mais alto Do que deveria estar Mas provavelmente se a gente continuar descendo A gente vai achar diamante Mas beleza Isso não vem ao caso ainda Porque a gente não construiu todas as coisas O que eu queria construir agora É justamente A Iron Sword E também eu quero construir aqui também As armaduras De tudo aí Ah Tá faltando Obsidian Rod Preciso de mais oito Obsidian Rod Com cada um desses eu faço Quatro Então põe um aqui Um aqui Beleza Pegamos aqui As Obsidians As varinhas de Obsidian Outro problema que eu tô Cara Que Tá acabando meu Obsidian Tá acabando meu Carvão Pior né cara As coisas mais fáceis de conseguir Tá acabando meu É tenso Sabe por quê? Porque é mais na superfície Tá ficando mais no fundo Depois eu tenho que correr atrás Pra conseguir essas coisas Legal A gente conseguiu uma armadura de cada Vamos tirar aqui E substituir Provavelmente Provavelmente Vai aumentar Consideravelmente Nossa armadura Não vi quanto que tava Vamos pôr de novo Só pra ver quanto que tava Vamos ver aqui A gente tava com 140 de armadura Tá vendo? Pra quanto será que vai? Quanto será que vai? Vai tum 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 Mano 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 Olha essa espadinha Já tá estilosa Já tá estilosa Mano Olha o meu personagem Velho Olha o estrelão Que ele ficou Parecendo alienígena Mano Olha lá Cabulosão Da hora Parecendo Power Ranger Olha que bonito Cara Que bonito Tô começando a ficar evoluído Aqui cara Começando a ficar evoluído Legal O que que a gente abriu aqui? Uh Uh Aí sim hein De diamante sim hein Olha a espadona de diamante Mano Caraca Que louco Que louco Que louco Interessante Tem umas poções aqui também Umas poções Bonitinho Hum Small potion Eu tô usando essas aqui Pra recuperar minha vida Basic health potion Mas acho que daqui a pouco Vai e não vai mais funcionar Legal Não abriu nada demais Aqui em cima Tipo abriu só mais uma Mining wheel Isso aqui também não abriu nada Legal A gente tá aqui Bonitão Com as coisas que a gente precisa E agora a gente precisa Guardar né Essas coisas Guarda você Você pode obsidian Você você O resto a gente guarda aqui Tomara que esse baú Seja infinito mesmo né cara Mas uma outra coisa bacana Que a gente tem aqui Dentro do create verse São as bombas Eu não sei o quanto isso aqui Ajuda O quanto isso aqui atrapalha O quanto isso aqui me destrói O quanto isso aqui funciona Na verdade eu não sei nada Mas eu tenho uma bomba aqui Que eu queria testar Eu acabei achando essa bomba aqui Em um baú Sabe aqueles baú que a gente acha? Eu achei a bomba E eu tô querendo testar isso aqui Vamos descer um pouquinho então Testar a bomba Ver como é que ela funciona Vai Deixa eu Vim aqui Belezinha Pega a bomba Dois Como é que faz Pra eu soltar Interessante Opa Vamos interagir Agora sim Caraca Ai Quase morri Caramba Como assim velho O bagulho É do mal Caraca Olha a explosão É É Mais ou menos né cara Mais ou menos Uma explosão considerável Parece a explosão do mine Ela faz redondinho Bonitinho Certinho Tá ligado Bacana Bacana Mas será que Tem outras bombas Será que a gente faz Uma bomba mais forte Fazer a bomba Ficar explodindo É complicado também né cara Pra testar é bom Mas Pra ficar gastando A toa É melhor a gente guardar isso Pra outras ocasiões né Não sei se Eu ainda não entendi Qual que é o intuito da bomba né Se é bomba pra minerar Se é pra abrir buraco Mas aqui ó Eu tenho aqui Cadê Explosivos Aqui tem TNT normal A bomba de Estão A bomba de frio O flare E a bomba tier 3 Que deve ser Bonadona cara Hum Interessante O estranho é que Eu uso TNT cara Eu uso gunpowder E eu achei gunpowder Já algumas vezes Só que eu só achei Gunpowder Em Baús Eu não achei nada Que conseguisse Me dar gunpowder Pelo menos Eu não tentei Eu não Não testei ainda Mas vamos fazer o seguinte Vamos dar um rolê De novo Deixa eu guardar o obsidian Já que tá Tá curta o obsidian Vamos dar um rolê Lá pra baixo Pra ver se a gente consegue Descer mais aqui E achar mais coisa Já que a gente vai precisar De coisas novas Que a gente ainda não tem Ah pessoal Achei um bichinho Diferente aqui Olha isso aqui Que bicho estranho Esse bicho bate mais forte Já Ah mas ele não é tão forte assim Ah poção Carvão Oh beleza Esse bichinho Dropa gunpowder Hum Ele fica mais interessante Será que consigo chegar Mais fundo aqui Pro jeito não Todo lugar que eu vou Não dá pra ir mais fundo E galera Eu vou contar uma coisa Pra vocês Vocês não vão acreditar Vocês vão me bater até Vocês vão querer me bater Na hora que eu contar pra vocês Vocês sabiam aquelas Poçãozinhas Aquelas poças verdes Isso aqui não é Essa poça verde Não é Não é poison Cara Eu tô achando que é poison Porque é verde Porque minha tela Fica meio verde Mas na verdade Isso aqui me dá regen Cara Por que eu não preciso Atenção antes Velho Por que Por que eu não preciso Atenção antes Vai aqui Da regen E aqui Será que a gente consegue Pro fundo por aqui Opa O que que a gente tá Tá tendo rápido Até Uh Começamos a achar Coisas diferentes aqui Começamos a achar Coisas diferentes aqui Deixa eu ver aqui Olha cara Onde é que tava Eu não sei se dá pra ver Alguma coisa aí Mas a gente achou Hard and Lava Vamos dar uma olhada Será que a gente consegue Pegar Hard and Lava Eu tô com medo de morrer Consegue Consegue Bacana Onde que a gente tá Cara Interessante Eu tô com medo Da Hard and Lava Dar dano na gente Entendi Tá Mas beleza A gente já viu Que pra baixo Tem coisa né A gente tem que só Arrumar um jeito Mais bacana De descer Do que ficar Usando isso aqui Será que eu consigo Se eu colocar Hard and Lava Será que ele ilumina Deixa eu testar Deixa eu testar Cadê Hard and Lava Se eu quis iluminar Ia ser bom pra caramba Não ilumina Que coisa né Eu tô com medo De descer ali Cara Tô com medo De descer Nesse negócio aqui Cara Não sei se é o ideal Descer dessa forma Caraca Ô porra Cadê você Desce 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 Beleza Vamos Forçar aqui O que a gente O que temos aqui Cara Caraca Que coisa Diferente Velho Mano Que lugar Estranho Caraca Olha isso Velho Tem Nether Aqui nesse negócio Agora Ué Dá pra pegar Tudo E lava Ih Lava tem que Tomar cuidado Lava tem que Tomar cuidado Com lava Nesse negócio Aqui Tá Olha Tem Caraca Esse bicho Mais forte Pelo jeito Vai Tem outro Aqui Que bicho Estranho Velho Olha que bichinho Feio Caraca Hum Será que Será que aqui Eu consigo diamante Caraca Ô piscou Será que aqui Eu consigo diamante Pode ser Pode ser Será que é por aqui Provavelmente Cara Olha Tem um bicho Olha Olha o bichinho azul Aquele bichinho azul Lembra o bichinho azul Que eu falei Que dropou os negócios Tá ali Ó Ó Caraca Quanto bicho estranho Velho Não Não posso morrer Aqui não Cara Deixa eu tomar cuidado Aqui Porque se não Eu vou morrer Aqui Aí vai dar ruim Pra mim O ideal Eu fazer Outro Outro esquema Daqui lá Vem cá Vem cá Vem cá Você vai matar não Eu vou matar você Ó E aqui Ó Ó Esse bicho aqui Vai dropar um negócio Bom pra nós Que isso Ó Ah Agora sim Ó Arkstone Legal mano É cara Nossa É cabuloso Isso aqui Pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou subir lá de novo Vou fazer outro teleporter Pra cá Pra gente Conseguir vir aqui Sem problema Sem ter risco de morrer Sem nada Porque Eu tenho medo de morrer aqui Perder todas as minhas coisas Eu não quero perder Eu não tô afim de perder Cara Então Vou lá E eu já volto aqui Legal pessoal Eu descobri uma coisa Sobre os portais também Eu fui tentar colocar Outro portal aqui Começou bugar Eu comecei a vir pro portal Onde eu não queria ir Aí eu descobri uma coisa Pessoal Quando você quiser Com o botão direito No portal É possível você colocar Alguns códigos No portal Você consegue colocar O código no portal E o código Pra onde você quer ir Então eu tô querendo teleportar Pro portal Que tem o código De salactite Que é justamente Esse portal aqui Que eu fiz Tá vendo Que tem o código Staractite E esse cara Teleporta de volta Pra casa Que é o código De stone Tá vendo Olha que da hora Aí o que acontece Se eu colocar Um outro portal aqui Esse cara aqui Não tem código Mas vamos supor Que eu quero transportar Pra casa Então eu venho aqui E coloco Aqui ó Eu vou teleportar Opa Desculpa Eu quero teleportar Pra casa Então eu vou teleportar Pra casa Tá vendo Mas vamos supor Que eu quero teleportar Pro outro negócio Então eu tenho que Remover esse cara aqui E colocar Vai A stack sheet A main Então a gente vai conseguir Teleportar Pra stack sheet Então Dessa forma A gente consegue Criando os portais Fazer uma rede De portais De qualquer forma Deixa eu só fazer o seguinte Vamos pegar Esse portal aqui Eu já sei qual que é O portal de casa É uma pedra Então a gente vai Lá pro lugar Que a gente tava E eu vou colocar Um portal Pra conseguir voltar De lá pra minha casa Legal Tamo aqui Cara E como é que faz Pra gente arrumar Esse cara agora Vamos fazer o seguinte Vamos posicionar Esse cara em algum lugar O portal Primeiramente Vamos nomear esse portal A gente vai falar Que esse portal É esse cara aqui Tá vendo Esse é o código Do nosso portal E a gente quer voltar Pra casa Então a gente pode vir aqui E voltar pra casa Mas como é que eu faço Pra voltar pra aquele portal No fax A gente põe outro portal aqui Esse aqui não vai ter código Mas ele vai teleportar Justamente Pra O portal Que tem esse cara aqui Ó E parã Funcionou Cara Funcionou Belezinha Bonitinho E agora a gente pode vir aqui Explorar tranquilamente Esse local aqui Porque Eu queria Ver isso aqui Ver o que a gente consegue aqui Os bichos que a gente consegue matar Os itens que a gente vai conseguir Vou matar Ah Vou morrer Quer ver Vou morrer Ah Viu Quem que matou Não sei quem que matou O bicho tá atrás de mim Velho Legal Legal Perdi tudo Perdi tudo Vamos lá Vamos lá buscar mais coisas Ah Achei o safado Que me atacou Que me matou Vem cá Você que me matou Né Seu filho da mãe Seu filho da mãe Você que me matou Ah Moleque Você também Você quer morrer também Vou morrer Eu vou Ah Matei pelo menos Legal Consegui pegar todos os meus itens E galera É isso aí galera Acho que hoje O vídeo tá bom por aqui A gente conseguiu descobrir aqui Meio que um nether Aqui no Creativerse Lugar legal A gente precisa Procurar diamante agora Precisa achar onde tem diamante A gente descobriu também Que essa poção aqui Em vez de ser uma poção De veneno É uma poção de cura Isso é o mais legal de tudo Cara Eu achando que era veneno O bagulho E o negócio no fundo Era cura Legal Eu sou bem esperto Em vez de testar o negócio A gente fazer qualquer coisa Fica achando que o negócio É veneno Burro E é isso aí galera Muito obrigado a todos Com o maior vídeo até aqui Se gostou não esquece Deixar o like aí embaixo Se gostou mais ainda Favorito desse vídeo Que eu vou me deixar muito feliz Se não é inscrito no canal Se inscreveu que eu trago muitos vídeos De Minecraft E é isso aí Minecraft e outros jogos Porque Cartiverse não é Minecraft E é isso aí Muito obrigado a todos Com o maior vídeo até aqui Um grande abraço Fui